o que é a gente vai fazer no passado? eu achei a voz muito fechou meu deus eu disse o que é que é? eu disse que o Pattô é um bagulho ele falou assim eu fico com um bagulho eu acho que o Pattô é um bagulho eu acho que tô contendo com o Flavio eu acho que tô com o Flavio eu 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 vou com o Flavio que o Senhor, o Senhor, depois, nós fará-lo, nós fará-lo, se aproximar-lo, o Pai, é sempre reencontrar-lo. Nós temos uma desceção, nós temos uma desceção. Nós temos uma desceção. O que é isso? Eu não sei. Não sei. Isso aqui. Sim, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não é um dedo ou não? Eu não sei. Eu não sei. O que é que eu estou indo? Existe? E você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso, mas... Eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso com a água. Então, você tem que fazer isso. Então, você tem que fazer isso? Você pode fazer isso? Você vai fazer isso? Você pode fazer isso? Eu não sei. No trabalho é luto. Como eu não estou contando com o tempo de se sentir mal à boca. Não vou também para fazer uma luta. Não vou estar contando com ninguém. É a pergunta. Eu não estou com ela lá em sala. Você pode ir com ela em sala de aula? Olha ela em sala de aula. Eu só com ela em sala de aula? Não, 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 não. Um abraço. Sim Me cole clones da minha parede The two are beautiful Em articula Peopleba No Ela não é boa Ela não é boa Ela não é boa Ela não é boa Eu não é 2011 O que as coisas Brasilakah? Ela não é boa Não, 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 não. Quem você acha querem? Você vai achbar uma comida popular. Com você se achar alguma coisa? Você não vai achar alguma coisa a tornado. Você não vai achar alguma coisa. Você vai achar alguma coisa com você? Vão achar com você durante o dia. Você vai achar alguma coisa? Que algo é uma coisa que tentei? Plus ou menos. O que é o que é o que é o que é o que é? Estésse ! E se les vers. O que é o que é o que é o que é ? É o queazione c'est la que é tu cosa dure? With the Hoje sobre isso porque só vai filmar o cinema. Não há nada ainda. Não há trabalho. Não há mais umenenão de desafíos do mundo. Você pode me mandar um comer. Estas amas. Você pode pegar uma goada. Eu não vou pegar e ir. Não vou pegar uma goada. Vamos lá até onde estiver. Não vai mesmo, mas a fome. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Você pode fazer isso. Maschina? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Oi, galera. Eu estou aqui no canal. Eu vou te dar uma nova video. Eu vou te dar um pouco. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Aquas Flash. Aquas Flash. Eu quero te dar uma olhada. Eu vou te dar um pouco. ApesarBlack. Eu estou aqui. Você pode dar uma olhada. E depois... Eu tenho aqui para vir. Não. Você pode dar uma olhada. Eu estou aqui. Eu tenho aqui. E depois eu vou te dar uma olhada. Eu não estou aqui. Você pode ir para vir. Você pode isso? você achou de bros? é só eu passei eu sou eu achata por isso e eu vou achar 3 dias eu vou achar 3 dias pra você? você não pode achar 3 dias? se eu achar 3 dias você quiser me achar 3 dias para amar para igrejar uma pequena velha e eu disse e não vou achar 2 dias não 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 mas que eles se acerter para achar 3 dias Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Nós decidimos responder. Nós estamos realmente desolados com quem está pedindo. Como vamos encontrar? Como vamos encontrar? Nós decidimos deixar isso pessoalmente com quem está entourado. Nós não decidimos falar de isso. Nós estamos realmente desolados por isso. Nós não vamos falar de uma coisa. Nós não vamos casar. Nós não vamos casar. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos viver da mesma coisa. Cada vez que nós estamos com você, Nós vamos fazer isso. Nós vamos passar por aí. Vamos fazer isso. Se eu não pegar o combustível de gas, eu tenho um problema. Como você me fez? Eu pratico o combustível para o combustível de gas e se eu não pegar o combustível de gas. Não pegar o combustível de gas. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Não, não. O que é isso? Você não consegue fazer a sua casa. Vamos lá. Nós podemos fazer tudo, que se eu fizer a sua casa. Eu mesmo estou fazendo a sua casa. Não precisa de chipe, para fazer sua mão. Não precisa de mão. Não precisa de mão. Não precisa de mão. Não precisa de mão. Você pode fazer a sua casa? Ou não precisa de mão na sua casa? Porque a sua mão não está. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Pessoal. Pode mostrar. E aí, dentro, bebê. Mas, ela está dentro, sim? ou apre entre market la yes entre ok me entre baby la en tout cas mou rovin studio nous allons voir que nous voulons notre studio dans la maison tu vas là ? oui tout cela est bien je suis allé en train d'ouvrir tout cela est bien tu vas là 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas é uma sala de fome. Mas é o Pamela. Mas é o Pamela é muito joelho. Eu tenho um cabelo cheveu aqui. Baby, entrei lá. Bra... Bete. Como é isso? Braça trinitaria. Imei. E aqui estive. Eu fui eu e fui eu. Eu vou tecer. Agora em dia, eu vou tecer. Agora em dia, eu vou tecer. Eu vou tecer a dar vida. Aqui para mim, eu vou tecer. Eu vou tecer a dar vida. Atenders. O meu coração... O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?